Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai conhecer o modo BB do Minecraft. E esse modo é tão fácil, mas tão fácil, que fica meio complicado de morrer. Olha isso, eu tô tentando cair na lava e eu não tô conseguindo. Toda lava tá virando obsidian. Então hoje a nossa missão é zerar o Minecraft usando esse modo daqui. E galera, uma coisa muito boa que eu pude ver... Pera aí, é impressão minha ou eu acabei de não tomar dano de queda? Vamos tentar de novo. Ó, daqui de cima, se eu cair aqui, ó... Que da hora, velho. Eu fiz um efeito sonoro, só que eu não tomei dano. Então já tem duas coisas que a gente descobriu, hein? Eu não tomo dano pra lava e também nem dano de queda. Isso aqui é muito interessante. E se tem uma coisa que eu tô doido pra ver, pessoal, é os crafts. Será que vai ter algum craft roubado que pode ajudar a gente a zerar mais rápido? Então pra isso, vamos pegar um pouquinho de madeirinha e vamos descobrir, hein? Ó, vamos começar aqui fazendo o padrão, que é uma picareta. Todo mundo começa fazendo a picareta de madeira pra poder pegar pedra. Então, beleza, picareta pro... Ah, não! Velho, foi só colocar a picareta na mão e encantou tudo, velho! E o que será que veio aqui, hein? Aqui eu tô com... O que é isso? Eficiência 5, durabilidade, remédio e fortuna. Então pra quebrar pedra isso aqui... Ah, mentira. Galera, pera aí, é isso mesmo que eu tô vendo? Mano, eu tô quebrando aqui, ó, e tá dropando... Até diamante! Velho, eu consegui um diamante! Como assim, mano? E muito ferro! Então com isso aqui eu já consigo fazer uma armadura de ferro muito rápido. Olha isso! Ou melhor, de diamante, hein? Tá caindo muito diamante, galera! Vou até fazer aqui então, mano, uma picareta de ferro pra gente conseguir mais minério mais rápido ainda. Nossa, velho, que negócio roubado danado! Como deu pra ver, eu não consigo morrer pra lava e também não consigo morrer pra dano de queda. Mas... E se eu tentar pular na água? Vamos descobrir, hein? Pulei! Pulei e... Que isso? Ué! Calma, você está tentando nadar. Aqui tem um bote. Que isso, galera? Eu vou nadando e vai me dando bote. Mano, olha o tanto de bote que eu consegui. Só por estar nadando aqui na água. Que isso, mano! É, ele... Pera aí, galera. Eu testei nadar, mas não testei ficar afogado. Vamos ficar aqui, ó. Um tempão embaixo d'água. Ah, pera aí! Eu consigo respiração! E ainda consigo aqui o efeito da graça do golfinho. Só agora pra perceber. Vamos só criar esses botas do inventário que aqui tem muita coisa, hein? Que isso? Se tem uma coisa que eu estou muito curioso pra ver, é o encantamento da espada. Então, por isso, vamos fazer aqui uma espada de diamante. Pera aí, que o craft é dessa maneira aqui. Ah, vamos ver. Nossa! Que espada roubada, galera! Isso aqui tá muito bom! Com tudo isso, eu acho que já tá na hora de ir até o Nether. Só que pra poder ir até o Nether no modo bebê, eu não preciso criar o portal do Nether. Tudo que eu preciso fazer é só jogar um diamante no chão. Então, eu vou soltar o diamante aqui e... Ué! Que funcionou? Pera, vamos tentar de novo. Ahn... Eu acho que tem que ser em cima da grama. Ué, porque não tá indo? Galera, eu juro, era só jogar o diamante no chão. Pelo menos foi o que eu li. Ah, eu tô jogando, só que nada tá acontecendo. Será que eu tenho que jogar daqui de cima? Não, pior que não. Ó, eu tô jogando e não tá indo o portal do Nether. O Nether... Funcionou! Galera, funcionou! Olha isso aqui, mano! Acabou de surgir o portal do Nether e ele veio com um baú. O que será que tem nesse baú? Ô, louco, velho! A armadura aqui, ó, de ouro. Vamos pegar tudo. Mano, que modo roubado. E vamos ficar todo equipadão aqui, hein? E o bom, cara, é que só de pegar a armadura, ela já fica encantada automaticamente pra mim. Só falta esse portal, sei lá, ele sair de uma fortaleza do Nether. Ah, não! Mentira! Galera, eu acabei de pisar no Nether e olha só o que eu já ganhei. Eu consegui foi a vara de Blaze e também o olho do Enderman. Então, sei lá, eu nem preciso lutar... Ah, não, eu caí! Quase que eu caí. Então, eu nem preciso lutar no Nether. É só pisar aqui e eu consigo tudo, é isso mesmo? E se eu bater nesse bicho? Tá, ele vai tá me batendo, não? Vai, me bate. Ó, louco, ele me bateu! Ah, eu pisava com ele mortal. Mano, eu perdi vida, eu tenho que ter cuidado, hein? É, mas como eu já consegui a Enderpearl e também a vara de Blaze, eu acho que o melhor é voltar pro mundo normal e procurar o fim, pra gente poder zerar o Minecraft. Mano, esse modo tá incrível, cara, tô adorando. Tô adorando ser um bebê aqui no Minecraft, é muito legal. Velho, eu não lembro de ter craftado esses olhos do fim, então eu ganhei isso e o olho do fim também. Beleza, então é só jogar pra cima e tá nessa direção aqui, galera. Mas será que não tem uma maneira de eu chegar lá mais rápido, sem ser jogando o olhinho? Como se fosse algum teleporte? É, galera, eu acho que não tem como, então a ideia é isso mesmo. É ir andando e jogando o olho do fim e um dia a gente vai chegar lá, tenho certeza. Será que sempre dropa o olho do fim? Peraí, vamos fazer o teste. Vou jogar aqui, ó, todos de uma vez e vamos ver se vai cair todos. Vamos ver. Ah, não, não cai todos não, hein? Mas caiu a maioria, que da hora, velho. Muito legal esse modo. Vou até craftar mais aqui então, que os olhos tão acabando. Vou inventar de jogar tudo de uma vez, quase que dava ruim. Beleza, tudo indica que é aqui embaixo. Vamos continuar quebrando. Cheguei, cheguei. Nossa, eita, e aqui tá tampado, ó. Ainda bem que eu acabei chegando diretamente no portal. Senão, eu sei lá, eu nunca poderia ter encontrado. Porque essa passagem aqui tava tampada, galera. Que isso, mano? Tá, vamos quebrar isso aqui então. Ligar o portal e partir o geral Minecraft no modo PP. Caraca, velho, isso aqui tá muito rápido. Portal ligado, vamos lá. Ah, não. Mentira. Mano, não tô acreditando, não tô acreditando. Velho, eu entrei no portal do fim. Aí tá aqui, ó, uma breve conversa com o dragão. Ele falou pra mim, eu vou destruir você. Eu falei, não, eu quem vou destruir você. E com isso, a gente zerou o Minecraft. Galera, simples assim, mano. Eu só toquei no fim e eu zerei o jogo. E uma coisa bem curiosa, cara, é que eu já fui teleportado pro centro do fim. E nisso, a gente conseguiu zerar o Minecraft no modo BB. Eu lembro do passado, só consigo mergulhar. Tanta alegria, não impossível controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os limites, usa a imaginação. Aprendi que nada é impossível nessa vida. Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se manter no caminho. Pois o foco foi mantido, obrigada aos efeitos. E aí